E aí Mas eu vou fazer isso aqui, cadê a machuagem? Aaaaaah! Filha da puta na janela, meu irmão! Tá tudo bem, calma! Pode nem trabalhar nessa porra Olha aqui, pelo menos nem ajudou a achar o negócio Deixa porra porra ali Vitor! Filha da puta, eu pensei que era na porra do jogo Essa porra desse grito do caralho Filho de cachorra Esse jogo é de susto? Pior que é Aaaaaah! Um beijo e um abraço Meu trabalho acabou, tenho que pegar outro rapaz, é? Cara, eu acho que eu tenho que desentortar esse negão, velho Eu acho que eu tenho que desentortar esse negão Porra de mosqueta Eita rapaz! Vai! Fica aí There we go, caralho! There we go, uma p***a mix-up de... Vai ter que sair dessa p***a pra ir lá no banheiro, véi! Calma, Moreno! Calma! Calma! Calma, Moreno! O Moreno tá aí, ó! Só! O Jabu tá ali só na espreita! Só! Tranquilidade! Beleza? Bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É, esse jogo tá... Caralho, que susto! Esse jogo tá cagado, é? Deve ter bugado, véi! Ó! Tchau, tchau! Será que é do jogo isso aí, véi? Acho que não, né? Acho que tá bugado! Vou dar um reload pra ver! Ó, a porta fechou! Não foi nem zoada, p***! Ih, caralho! Ela já caiu, tem uma Moreno lá atrás! Tudo bom? Pegue o que mais! Deixa aí, vai por enquanto! AAAAAAAH! Hum... Rapaz de cor da p***! Pegue o que é aqui. Aqui vai! E aí, vai! Um... E aí, filha da puta, rapaz! Rapariga desgraçada do inferno! Não tá clicando, já vou dar aquela ré, o rapaz vai... Ei, caralho! Ele tá apontando pra lá, filha da puta, velho! Tomar no cu, negão! Tu quer me fuder, cara? Dez e meia da noite? Minha falta! Minha falta! Eu me desculpe todos os segundos com você! O tempo está chegando agora, Rebeca! Ok! F***n é prazer! 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 F***n é prazer... Se vir pra cá, se vir pra cá, eu lhe pego! Se vir pra cá, eu lhe pego, filha da p***! Cabra safado! Alô, meu pênis! Não, 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 novo trabalho! Eu vou sair daqui! Não, não, não... AAAAAAAH PISCO DE VOU! Quando ele me prende os seus braços, ele me fala tudo ou não, eu vejo a vida em rosas. Ele me diz, temo, 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 temo de todos os dias. Eu vou sair daqui!